Olá, amigos, e bem-vindos de volta a um outro vídeo. Hoje eu vou te ensinar como aprender inglês lendo livros. E não esqueça de assistir depois também o meu vídeo onde eu falo das 5 melhores séries de livros para ler, para aprender inglês. Então, vamos começar! Então, dica número 1, você pode aprender inglês com qualquer livro, mas é importante levar em consideração o seu nível de inglês, porque se for um livro muito difícil, você vai ter uma grande frustração, porque tem que ficar traduzindo palavra por palavra. Então, se for um livro mais fácil, você não vai ficar tão frustrado, porque ele vai se adequar ao seu nível de inglês. Então, preste atenção no seu nível de inglês. Não saia tentando ler, já, por exemplo, a vida do Steve Jobs em inglês, se você mal começou a aprender. A dica número 2 é que você precisa ter paciência quando você for ler um livro em inglês. Às vezes, mal em português, a gente consegue fluir num livro, porque tem palavras ou frases, a gente tem que voltar para entender melhor e tal. Agora, imagina em inglês que você está aprendendo. Então, não vai ser uma coisa que você vai pegar um livro e já vai sair lendo. Você vai ter que parar e fazer os passos que eu vou te dizer aqui. Mas é um processo prazeroso, porque você começa a entender algo que você não sabia antes, que são novas palavras, novas expressões ou frases. Então, essa é a dica número 2. Tenha paciência. Dica número 3 é ter um dicionário. E eu sei que tem muita gente que já vai falar assim, peraí, dicionário físico? Tipo, what? O que é isso? Enfim. Ah, porque eu prefiro o dicionário na internet, que é muito melhor, muito mais definições ou no meu celular e dedo, dedo, dedo. Aí todo mundo tem um milhão de aplicativos, mas que nunca usa, né? Então, olha só, por que eu estou falando de um dicionário físico, que eu acho legal ter? Primeiro, porque a internet, ela tira o seu foco, né? Você entra ali pra procurar um vocábulo, uma palavra, uma definição. Quando vê o seu amigo, já chama no Facebook e esqueceu que estava lendo um livro em inglês. O que eu fazia muito, e isso é uma dica que vai ajudar vocês, é porque você está procurando uma palavra, aí você pode até perder o foco, mas você perde o foco de uma forma positiva, veja bem. Você procura uma palavra e aí, na definição daquela palavra, quando você está lendo ali em inglês, você já não entende alguma outra palavra. Aí você vai nesse mesmo dicionário e procura o significado pra entender a definição daquela outra palavra. Estou falando aqui de dicionários que dão a definição em inglês. Mas é legal também ter um que dê a definição em português, aí você usa os dois. Então você vai lá e fica lendo. E eu usava o dicionário muitas vezes, antes de dormir eu pegava o meu dicionário e ficava lendo o dicionário mesmo, pra aprender novas palavras e a definição, porque ele dá frases de exemplos, né? Alguns dicionários. O dicionário que eu sempre recomendo é o dicionário Password. Então esse dicionário é bem legal porque ele dá a definição em inglês e depois dá um exemplo de uso e dá uma palavrinha só em português. Então esse é o dicionário que já faz o serviço dos dois, né? Dica número quatro, você precisa de um lugar pra fazer anotações. Você pode ter o bom e velho caderno. Por que é legal ter o caderno? Porque você escreve, né, com a mão. E quando você faz esse exercício, você ajuda ainda mais o seu cérebro a lembrar daquilo que você tá fazendo, porque você tá envolvendo outras partes do seu corpo na aquisição daquele conhecimento. Mas você pode utilizar também os aplicativos de anotação do próprio Android e do próprio iPhone. Mas você também pode utilizar o aplicativo da Microsoft, chama OneNote. Ele é gratuito e o legal desse aplicativo é que ele sincroniza. Você pode ter ele no computador, tanto faz se é Mac, se é iPhone, se é Android, qualquer coisa. Você pode ter ele no computador e ter no telefone. Então você coloca no telefone e ele já vai ficar lá sincronizado no computador. E você pode acessar online também num outro computador que você não tem aquilo disponível. Então é legal porque você viu com tudo na nuvem lá pra acessar de qualquer dispositivo com a sua conta da Microsoft. OneNote. É só procurar aí na sua loja de aplicativos que você vai achar. Então de posse dessas ferramentas, você vai abrir o livro e vai começar. Então, digamos, eu pulo o prefácio ali, né, do livro. Já vou direto pra história. Eu gosto de fazer isso. E aí você vai começar a tentar ler o livro e vai começar a procurar as palavras no dicionário e tudo mais. Você vai sublinhar as palavras que você não sabe e as anotações que você vai fazer. Quando você anotar uma palavra, o que é legal de fazer? É legal você anotar com uma frase pra você lembrar depois do significado. Anota o significado ou, se for aquele dicionário que eu falei, ele já tem um uso, né, um exemplo de uso. Então você anota os dois, até o exemplo do dicionário e o exemplo do livro, certo? E se possível você conseguir ver a pronúncia em algum lugar, no dicionário tem a pronúncia, né, aqueles simbolzinhos fonéticos ali. Você anota, mas não da forma que tá no dicionário, porque às vezes você não vai lembrar daquela pronúncia. Então anota meio que aportuguesado, né, isso num caderno ou nos seus aplicativos de anotações digitais. Dica número 5. Quantas páginas tem que ler, né, por dia, enfim. Eu diria que tem que adequar ao tempo que você leva pra ler, né, de acordo com o seu nível de inglês. Se você apenas não conhece algumas palavras, você pode ler mais, ler um capítulo. Se você tem que traduzir muita coisa, achar muita palavra no dicionário, leia uma página que seja. Então vamos partir aqui do princípio de uma página, tá? Ou duas, enfim. O que você vai fazer? Você vai ler a página. O mais importante vem depois. É que depois que você sublinhar, anotar e tudo mais, e já entender o significado dessas palavras, você tem que ficar lendo aquilo ali, no mínimo, mais umas três ou quatro vezes. Aquela página ou aquelas duas páginas que você escolheu pra começar. Por quê? Mesmo que você não saiba a pronúncia das palavras, isso vai te ajudar a acelerar o seu processo de leitura em inglês. Foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a acelerar o meu processo de leitura fazendo isso. Lendo livros, exatamente como eu te falei, sublinhando as palavras, né, que eu não conhecia, procurando no dicionário, anotando elas com exemplos de uso e tudo mais, inclusive com a pronúncia que eu achava, né, no dicionário. Então, você pode fazer esse pequeno processo, mas é muito importante rever várias vezes, digamos aí, três, quatro, cinco vezes. Depois que você já tiver com ele todo traduzido, você vai ler de novo aquela página. Depois que você encerrar esse tempo de leitura, você deixa lá. Aí no outro dia, você vai rever as suas anotações e vai rever de novo aquela leitura. Porque isso vai refrescar a sua memória e gravar mais ainda aquilo que você aprendeu. A dica número seis. Quantas páginas ou quantas horas eu preciso ler? Mais uma vez, você precisa ler o número de páginas que você se sente confortável de acordo com o seu nível de inglês. Então, como eu falei antes, leia uma página. Se você está começando agora ou tem pouco conhecimento, leia duas páginas, um capítulo. Ou, talvez, você consegue ler dois, três capítulos e depois voltar e ir pegando as palavras que você não entendeu. Então, não existe um tempo básico. A dica número seis é o seu tempo, o tempo que você tem disponível. Calcule, então, para você fazer aquilo que eu te ensinei na dica cinco. Você ir traduzindo, depois você ler de novo, ler mais uma vez, anotar e tudo mais. Isso, às vezes, para algumas pessoas, uma página vai dar quase uma hora de prática de inglês. Então, depende muito do seu nível e do tempo que você tem disponível. Mas, procure colocar isso na sua rotina semanal, né? Algumas vezes por semana você fazer isso. E, claro, utilizar depois os outros dias para fazer a prática da conversação, da fala mesmo. Dica número sete, se você é uma pessoa totalmente digital, não gosta de caderno, não gosta de lápis, não gosta de caneta, não quer fazer nada disso, você pode simplesmente utilizar o seu celular, baixar o Kindle nele. Se você tiver o iPhone, já tem lá o leitor digital do iPhone também, mas eu indico o Kindle porque eu acho bom e mais popular do que o iPhone. Então, você baixa lá o Kindle. O que tem legal no Kindle? Você pode sublinhar já direto dentro do aplicativo o livro e você pode clicar mais uma vez ali, se não me engano, você já vai poder fazer uma anotação de alguma coisa para você lembrar depois. E você pode acessar as suas anotações. E, claro, o Kindle já tem um dicionário dentro, então você clica na palavra, ele já abre o dicionário e dá uma definição toda em inglês. Então, para você que já tem um determinado conhecimento, é bem legal. E o Kindle aparelho, eu não sei se no celular tem isso, no Kindle aparelho, no aparelho Kindle mesmo, ele tem uma coisa ali de word hint, se não me engano. Então, cada palavra ou palavras que ele considera um pouco mais difíceis, ele vai te dando o significado daquela palavra em outras palavras. Isso existe, mas no celular tem o dicionário e tem as anotações que podem ser feitas dentro do livro mesmo e depois você acessa se quiser. É uma forma bem legal, né? Sem precisar carregar caderno e coisa e tal. Mas, como eu disse, o dicionário, o caderno é super legal porque você escreve. E eu, para determinadas coisas, prefiro o caderno e para outras eu prefiro o digital. Então, meus amigos, estas foram minhas dicas para você de como aprender inglês com livros. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram essas dicas que eu acabei de dar, deixa aí um comentário. Eu gostaria de saber se vocês aplicaram essas dicas também. Eu gostaria muito de saber como elas funcionaram para você. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal, siga nas redes sociais. Facebook, arroba inglês winner. Instagram, estou postando dicas lá de áreas exclusivas. Thank you for watching. And as usual, I'll see you next class.